Bom dia pessoal, bom dia Japão, boa noite Brasil, olha só o Sakura, aqui é do lado de casa, são 5 e 35 da manhã, eu e a minha fiel escudeira, a laiquinha, nós estamos dando uma volta, ali a laiquinha, olha a coisa mais linda, olha só, tudinho, parque, bom, isso aqui é a cerejeira que fala no Brasil, essa florzinha aqui que dá nessa árvore aqui, só dura 7 dias na semana, no máximo 10, né? Hoje é o pico, eles falam que hoje ele está a parte mais cheia, então a partir de amanhã já começa a cair, de 365 dias do ano, somente 7 dias a 10 dias isso daqui fica dessa forma aqui, então todos nós, os japoneses, aproveitamos muito para poder contemplar essa maravilha da natureza, da nossa mãe natureza, E os japoneses tem o costume de comer debaixo da árvore, como eu fiz ontem, de tardezinha, né? E se cair uma pétala dessa dentro da, no caso do copo de bebida, é porque tem muita sorte, olha lá, coisa mais linda, bom, é pela filmagem ainda não aparece, mas isso daqui é a coisa mais linda que existe, Bom pessoal, espero que vocês gostem, e quem está no Brasil, dê uma olhada como é lindo o nosso Japão também, e venha nos visitar, tá? Um beijão, tenhamos uma linda quarta-feira, que seja em paz, com muito amor e bem produtiva, e uma boa noite Brasil, tenham sonhos maravilhosos, e durma com os anjos, beijão, vamos agora ao trabalho, quer dizer, ainda né? Não é, Laicão? Eu e a Laicão estamos aqui, vamos dar um passeio ainda, beijão pessoal!